O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, as boas... Ô, Rodrigo, é lá em cima! O que é isso? Vou filmar ele para o seu vídeo. Vou filmar ele para o seu vídeo. Aqui homem gostoso, vem que vem, quero de novo... Vai, Rodrigo! Sobe, Rodrigo! É foto de filmagem! Ai, que homem gostoso, vem que vem, quero de novo... Gaioladas, por favor, ajuda agora, fala pra você... Elas brigam caixão e eu faço o homem enlouquecer... Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! A empresária daqui... É a empresária! Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Ela vira para a mãe dela e ela fala assim... É a Camila, ela é minha irmã mais velha... E aí, gente! E aí, gente! E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! Gente, eu ainda vou rebolar com o outro. Amei o volume, por favor! Amei o volume! Amei o volume! Sou cachorrosa mesmo e lá que eu vou passar. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. De quem é o mesmo? Amei o volume! 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 Veste no local do Pega-Péu e churrasco a minha O comprador do meu o número do Pega-Péu Na primeira do Satã que eu não vou falar de novo Ai, que homem gostoso! Vem que vem quero de novo! Ai! Ai, que homem gostoso! Vem que vem quero de novo! Vem que vem quero de novo! Vem que vem quero de novo! Tchau! Ai, o lobo! Olha a casa aí! O que você vai embora? Vem que vem lá! Vem que vem!